Pessoal, é o seguinte, estou aqui na cidade de Indaiatuba com o prefeito Gaspar, que está aqui para apoiar a ação do, olha aqui ó, Projeto Você Merece, a gente vai fazer esse maior amarelo aqui na cidade, aqui atrás a gente tem o CTH da Honda. Prefeito, vamos premiar motociclistas de bom comportamento, prefeito, parabéns pela iniciativa, estamos juntos. Parabéns para vocês, principalmente para a Honda aqui, que está tomando uma iniciativa diferente e vai andar pelas ruas da nossa cidade, ver os motociclistas que estão fazendo boas práticas de condução no trânsito e premiar com capacete, acho que vai ser muito legal e eu quero estar lá, meus amigos, serão acho que 20 premiações e eu quero estar lá, se puderem todas na frente da prefeitura, nós vamos estar entregando um capacete para você, bom motociclista que respeita as leis do trânsito aqui de Indaiatuba. É isso aí, não é para ficar famoso só empinando, voando pelas estradas, quero e nós queremos que você fique famoso nas redes sociais também por boas práticas com a motocicleta, a motocicleta é um belíssimo meio de transporte, pode ser seguro e agora com o apoio institucional da prefeitura aqui de Indaiatuba, a gente vai muito longe, obrigado prefeito. Tamo junto, valeu moçada, até mais.